Musi Martins fit, ela é toda fit Mas se tá com o ringue, MD, Rashid Quebra e manda, sabe que o pai desanda Desde o love story por aí tirando onda A quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o baixo Sabe nessa noite, nós tá roncando E proporcionando pras garotas muito money vibe Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Musi Martins fit, ela é toda fit Mas se tá com o ringue, MD, Rashid Quebra e manda, sabe que o pai desanda Desde o love story por aí tirando onda A quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o baixo Sabe nessa noite, nós tá roncando E proporcionando pras garotas muito money vibe Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é que esse intromete Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia E aí